Meu nome é Jaceca Andrade, sou de Cabo Verde, estou aqui há cinco anos já, eu vim com a minha família, minha mãe, meus dois irmãos e minha irmã. Eu estudo na escola Boston International High School. Esse ano é o meu último ano e hoje é um dia especial, hoje é o meu prom day. E hoje estou aqui nesse programa, para que a gente se sente bonita e para que a gente seja feliz por um dia. Hoje o Hora do King é especial, é sobre gratidão, sobre retribuir, devolver, dar de volta todo o bem que recebemos nos Estados Unidos. O Rei das Loiras foi convidado para conhecer e, claro, colocar a mão na massa num projeto social bem diferente. Hoje eu vim participar pela primeira vez de um projeto que ajuda a levantar a autoestima de jovens carentes. A iniciativa é de uma brasileira que começou o projeto depois de conhecer a história de jovens que não tinham condições de se vestirem para o prom day. Em 2014, ela começou ajudando uma menina. Hoje, são 83 formandos. Qual a ideia desse trabalho, Maristela? A ideia do meu trabalho é ajudar as crianças que financeiramente não podem participar de um prom. E eu criei essa fundação para ajudar as crianças com autoestima, porque eu tampouco nasci com muito dinheiro. Eu nasci em uma família muito simples. Então, para mim, esse programa representa um pouquinho de mim e o que eu passo para poder ajudar as crianças que são mais necessitadas nos Estados Unidos. Tudo aqui é pensado. Roupas, sapatos, acessórios e, claro, cabelo e maquiagem. Um batalhão trabalha para que estas crianças consigam viver uma noite inesquecível. Com tudo o que há de mais sofisticado no mundo da moda e beleza. E o melhor, todos podemos ajudar. Qual é o seu recado, Maristela, para quem quer fazer a diferença na vida das pessoas? Porque você sabe que esse país é um país que ajuda todos nós. Então, como uma imigrante, como eu tive uma possibilidade melhor, eu quero dar de volta a um país que ajuda muitos, como eu, meus amigos, a família e todos. Então, assim, quem quiser ajudar é só ir no nosso site. Se você faz cabelo bem ou se você é um bom maquiador, você pode entrar em contato com a gente e a gente pode conversar e ver como você pode começar. Toda ajuda é bem-vinda. Nada melhor do que ressaltar a verdadeira beleza. Aquela que vem de dentro para fora. Bom mesmo é fazer o bem. Eu me sinto como uma rainha hoje. Eu me sinto linda por dentro e por fora. E sei que vou ter um dia maravilhoso hoje. Por hoje é só. Mas no próximo domingo tem muito mais. Boa semana a todos!